Música Sejam bem vindos O plenário da Câmara dos Deputados pode votar amanhã A MP 898, que torna permanente o 13º salário para o programa Bolsa Família Que poderá ser estendido ao BPC, Benefício de Prestação Continuada Vejam, o plenário da Câmara dos Deputados pode votar a partir de terça-feira, 17 de março Medidas provisórias pendentes de análise, como a que torna permanente o pagamento do 13º salário Para o programa Bolsa Família, estendido para o BPC Originalmente, a MP 898-19 previu o pagamento do abono natalino apenas em 2019 Mas, o projeto de lei de conversão de autorido senador Randolph Rodrigues Do Partido Rede do Amapá Propõe o pagamento em todos os anos Também estendido ao Benefício de Prestação Continuada BPC Então, já a partir de amanhã, 17 de março, a Câmara dos Deputados Ou seja, o plenário da Câmara dos Deputados Pode votar este 13º salário Vale salientar que esta proposição perde a sua validade já no dia 24 deste mês Entretanto, esta mudança depende de adequação dos limites do teto de gastos E da aprovação de crédito suplementar pelo Congresso Nacional Para contornar a chamada regra de ouro Para compensar o aumento de despesa O relator, senador Randolph Rodrigues Propõe mudar a forma de tributação dos chamados Fundos de investimentos fechados Antecipando o recolhimento de parte do imposto Este é o caminho Esta é a ideia do senador Randolph Rodrigues Para buscar esses recursos Esse tema já foi tratado por meio da medida provisória 806-2017 Que foi aprovada em 2018 pela comissão mista E perdeu a vigência sem ser votada pela Câmara Quando falamos, esse tema é a forma de tributação Dos chamados fundos de investimentos fechados No mesmo ano, ou seja, 2018 O então presidente da República, Michel Temer Enviou o projeto de lei sobre o assunto De número 10.638-2018 Mas incorporado ao texto da MP em sua maior parte A estimativa do governo federal atual É de 2 bilhões e 500 milhões de reais Para pagar o abono natalino do Bolsa Família O senador Randolph Rodrigues soma A necessidade de mais 4 bilhões e 800 milhões de reais Para custear o mesmo abono para o BPC O que daria cerca de 7 bilhões e 300 milhões de reais por ano Vale salientar que esta e as outras medidas provisórias pautadas Dependem da leitura do ofício de encaminhamento da matéria Pelas comissões mistas Então pode ser que já a partir de amanhã A MP 898 seja votada Primeiro pelo plenário da Câmara dos Deputados Porque a matéria partiu da Câmara dos Deputados E depois marcaria uma data para votação no plenário do Senado Federal Como sabemos na Câmara dos Deputados Temos 513 deputados federais E no Senado Federal 81 senadores Seria necessária a maioria absoluta Tanto na Câmara quanto no Senado Federal Plenário da Câmara dos Deputados Pode votar MP 898 O que torna permanente O 13º salário do programa Bolsa Família Estendido para o benefício de prestação continuada BPC Barra Loas Já a partir de amanhã 17 de março de 2020 Vale salientar que esta medida provisória Caduca no dia 24 deste mês Nós vamos deixar o link desta matéria na descrição do vídeo Se você gostou deste vídeo Deixe seu like, compartilhe Inscreva-se no canal E ative o sininho para receber notificações Hoje é segunda-feira 16 de março de 2020 Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.